Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes, eu sinto muito, por favor me perdoe, 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 eu sinto muito, por favor me Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Vendas abundantes e muitos clientes. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.